Música Daqui desta Lisboa que é tão minha Como tu te amas, como eu Mando-te um beijo naquela andorinha Que em março me entregou um beijo teu Mando-te um beijo naquela andorinha Que em março me entregou um beijo teu Eu vou cantar mais baixo que é para falarem à vontade Aqui neste jardim à tua espera Como se não tivesses embarcado Digo ao outono que ainda é primavera Encho de buganvilhas este fado Digo ao outono que ainda é primavera Encho de buganvilhas este fado Tenho tantas saudades do futuro Num tempo que contigo hei de viver Não há mar, nem fronteiras, não há muro Que possam, meu amor, o amor de ter Não há muro, nem fronteiras, não há muro Que possam, meu amor, o amor de ter Maria Manoel Sida Cavalo Alasal O meu cavalo Alasal É orgulhoso talvez Por ser calçado da mão E ter sangue português Por ser calçado da mão E ter sangue português Fui com ele às cavalhadas Da feira de valcavalos Fui com ele às cavalhadas Da feira de valcavalos E ganhei de uma assentada Três galinhas e dois galos E ganhei de uma assentada Três galinhas e dois galos Troca-los, troca-largos Como os paventos Deixe-me cagro-pão Troca-largos e como os paventos Deixe-me cagro-pão Correr atrás do vento Acaba por alcançar Correr atrás do vento Acaba por alcançar Alter de real nobreza, tem orgulho em seu brazão. Alter de real nobreza, tem orgulho em seu brazão. É terraça, pobreza, o meu cavalo alazão. É terraça, pobreza, o meu cavalo alazão. É terraça, pobreza, o meu cavalo.